Ele esquentava muito, era tanto que pegava fogo, a mão ficava vermelha, gente. A mão ficava vermelha de tanto que o aparelho travava. Então, nesse caso aqui do LG K9, ele não esquenta muito. É claro que ia depender do aplicativo, ia depender do seu modo de uso. Ele vai dar uma esquentadazinha de leve, mas nada como o iPhone 5S, gente. Ele não vai esquentar ao ponto de deixar a sua mão quente. Só vou dar uma esquentadazinha mesmo, vai depender também do clima, que é importante vocês terem noção disso, ok? E próxima pergunta, eu gosto do aparelho? Se você gosta do aparelho no caso. Então, gente, o aparelho LG K9, ele tem suprido muito as necessidades aqui do canal, que são necessidades básicas, então por isso que nós adquirimos esse aparelho. Também por questões de custo, no qual nós tivemos também um descontinho e tal, as coisas assim. É um aparelho bem bacana e sim, estou...